Eu não vou dar pra cá, mas eu vou dar pra cá Eu não vou dar pra cá, mas eu vou dar pra cá Eu vou dar pra cá, mas eu vou dar pra cá Eu não vou dar pra cá á placed E aí que a önce de Myers lunes Eu não vou dar pra cá Eu não vou dar pra cá Um abraço, um abraço. Go, go! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acesse o meu coração Querido de amor Apes de amor Apes de amor Vocês até sabem quem a gente é eu? Você não командoeira Apes de amor Você já sentiu Apes de amor Você já sentiu Esta noite E se sentiu Apes de amor Onde ela Você já sentiu Apes de amor 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 E aí Eu sou a pôr de novo Eu sou a potei Eu sou a potei Eu sou eu, eu vou fazer só de fazer linhas Eu vou fazer só uma das três Eu vou fazer só de uma das três Eu vou fazer só uma das três A namagem de todo o que eu sou de Eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu Nossa, nossa, nossa Eu sou eu, eu sou eu E aí E ela está com o B, ela está com o B E ela está com o B Tchau, 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 tchau. O que você gosta? Três jogadores Tchau, tchau! Esqueciou, ó Tchau! Tchau! Tchau, tchau! O que é isso? O que isso faz oito lá por lá Por isso que você ja não se diga Vamos lá todos eles Só sé que só uma vez que eu o trabalho sem melhor não caso de você Vamos lá Vamos lá Vou lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero que eu sou a gente, eu quero que eu sou a gente. Porque é incrível. Eu, eu, eu! Eu, seu filho, eu devo dar uma mão aí. Eu, 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 você pua! Eu, eu... Eu, eu... Eu, eu, eu o... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu não sei tomem lá? Vocês sabem, vocês sabem? Eu, 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 eu tenho que... Eu, 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 eu e chata. Depois do último seu nome. Eu, 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 eu... Eu tenho uma vez que você dá de nada Eu estou muito年轻 AZER AZER É AZER 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 Eu sou eu agora, aproveita, como não é tudo Eu imagino que a gente não pode se te ajudar Você tem que se entregar Você acha que eu vou te dar o caminho? Tá vendo? Você não tem que se... Nenho ção! Quando eu estou te dar o tempo, eu não vou fazer nada Como eu te toço do meu palco? Você tem que se pegar gió? Use um palco, mas você é um palco Colocando os dois os dois Meus um segundo Eu vou te dar um Boa! 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 Tchau, tchau, tchau.